Lindas, amadas, meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo aqui, né? O problema que a gente tem aí, mas que Deus tá no controle de tudo e tudo vai solucionar. Mas até então dá-se uma certa angústia na gente, normal, mas a gente crê que nós somos cidadãos do céu, nós somos pessoas que vivem de milagres e o milagre no tempo certo vai acontecer, tá bom? Então se você gostar do vídeo, já deixa o seu joinha pra mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então o que eu tenho pra contar pra vocês, gente, é o seguinte, a minha filha, né, o problema é com a minha filha, ela é dentista e ela aluga uma sala, né, gente, aqui na cidade de Ibiá. Então, resumindo assim pra vocês, eu vou explicar o seguinte, a sala, gente, que ela tá trabalhando hoje, alugada, foi pedida, né? O dono da sala pediu essa sala, então ela teve que entregar esse consultório. Então, assim, resumindo, ela está sem consultório e sem local pra trabalhar. É isso aí, gente, às vezes você não tá entendendo nada, eu vou explicar pra você quão complexo é a situação que a gente tá vivenciando agora nesse momento, tá bom? Então eu vou explicar pra vocês aqui, trocando em miúdos. É o seguinte, a minha filha formou, tem dois anos, que ela é formada, formada, né, em odontologia, há dois anos e meio. Quando ela se formou, gente, ela voltou pra cidade de Ibiá, ela morava sozinha lá em Uberaba. Foi um tempo, assim, difícil pra ela, né, ficar longe de casa, longe da família, mas normal, porque a vida é assim. Filhos crescem, precisam ir embora pra criar asas e voar. Então aí ela formou e quando ela quis voltar pra cidade de Ibiá, pra matar um pouco aí da saudade, né, e tudo, ela teve essa sala, um dentista aqui da cidade, tinha uma sala montada e ofereceu pra ela essa sala, pra ela poder trabalhar, né? Então, assim, eu já quero agradecer a esse dentista, que foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abençoada, né, que Deus possa recompensar grandemente tudo que fez pela Maria Carolina enquanto ela esteve aqui, né, trabalhando na cidade de Ibiá. Então, gente, ele cedeu essa sala pra ela, assim, bem facilitada mesmo, sabe? É tudo muito bom o jeito que foi pra trabalhar, pra Maria Carolina trabalhar. Então, ela pegou a sala, que era dele, né, junto com outros dentistas que tinha também nessa mesma galeria e ela começou a trabalhar e ela vem trabalhando até os dias de hoje, né? Trabalhando ali, atendendo os pacientes, tudo certinho. Esse moço, esse senhor que ajudou ela, ele também é dentista, só que ele fica no andar de cima. Então aí, ela começou a trabalhar e tudo e até então tava trabalhando normal. Quando foi no final de dezembro do ano passado, né, a secretária dele ligou pra gente, pra Maria Carolina e falando que precisaria da sala e deu tempo, né, que ela precisasse pra desocupar a sala. Então, porque, é... Não sei o motivo, né, gente, mas vai ter que entregar a sala e ela vai ter que desocupar. Então, a Maria Carolina pediu até o dia 14 de janeiro agora pra ela poder desocupar. Então, sexta-feira agora... Resumindo, ela vai ter que entregar a sala. Só que IBIAR, gente, é uma cidade muito pequena, não tem disponibilidade de consultório pra alugar, né? Então, aqui no IBIAR não tem. O único que tinha era esse, que ela vai ter que entregar e não tem consultório pra alugar. E todo mundo que forma, gente, é normal, todo dentista que forma, não sei que ele tenha um poder aquisitivo muito elevado, que consiga montar um próprio consultório, ele vai trabalhar em outras clínicas, ou alugar uma sala, ou trabalhar em outras clínicas, em outros locais, né, pra juntar dinheiro, pra conseguir montar um consultório, que fica, assim, muito, muito, muito caro mesmo. Não é coisa barata, né? Então, assim, ela vai desocupar e até então a gente tá mandando currículo pra outros lugares. Então, provavelmente, a Maria Carolina vai embora, né? Ela vai embora pra outra cidade, porque é onde sai emprego pra ela, ela vai ter que ir, né, gente? Porque não tem o que fazer. Desempregada, sem trabalhar, não tem como ela ficar, né? Formou, precisa trabalhar. É uma moça muito dedicada, vai começar a estudar, ir pra concurso, né? Deus vai abrir outras portas, eu creio nisso, né? Mas até então dá aquele susto na gente, porque tava tudo caminhando, tudo bonitinho, de repente tá tudo incerto novamente, né? Como eu disse, na cidade de Ibiá é muito pequena, não tem o que fazer. Não tem sala pra alugar, não tem clínica grande que ela consiga trabalhar, né? Igual um outro grande centro que tem clínica grande, né? Aquelas clínicas grandes que sempre contratam dentista, aqui não tem. Então, o único recurso é ela ir embora da cidade de Ibiá. É, infelizmente, né, gente? É aquilo que a gente que é mãe sempre não quer, né? Espero que isso aconteça um dia, mas não quer. Eu já tive a experiência dela ir embora pro Uberaba, quando ela foi. Eu fiquei sozinha, né? Mas aí depois ela voltou, eu fiquei feliz, né? Porque ela tá aqui de novo. Mas agora, infelizmente, gente, não me resta outra alternativa. Eu não sei. Porque é ajudar ela, né? A arrumar aí um outro local pra ela trabalhar. Não sei onde, nem pra onde, né? Isso aí é o Deus é que sabe. Mas a gente vive pela fé. Nós somos pessoas que vivem pela fé. E eu creio que Deus vai mandar ela pra um lugar bom, um lugar legal. Um lugar seguro. Que ela possa, né, trabalhar. Que ela possa crescer. Que ela possa se tornar uma grande profissional. Que é o sonho dela, né, gente? É uma menina que trabalha muito bem. É muito simpática. Muito querida por onde passa. Muito querida por onde passa, né? Uma excelente profissional. O trabalho dela é maravilhoso. Várias pessoas aí que foram atendidas sabem do que eu tô falando. Que é um trabalho excelente. Então, assim, gente, o que eu espero é agora que Deus abra uma porta pra ela. Em alguma clínica, em algum outro lugar que ela possa trabalhar. É isso que eu espero mesmo. A gente tá orando, pedindo ao Senhor que abra essa tão sonhada porta. Mas, por agora, a gente vai ter que desocupar o consultório, né? Aquele momento, assim, que o coração fica apertado. Porque construiu ali, né? Um vínculo ali. Construiu um cantinho ali. E agora é hora de desmanchar tudo esse cantinho, né? Colocar tudo nas caixas e fazer a mudança. A vida é assim, né, gente? A vida é assim. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Uma porta se fecha aqui, mas outra se abre ali, né? Já tem aquele livro que fala se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Então, a gente crê que, às vezes, o tempo dela também por aqui já encerrou. Então, é preciso ela alcançar outros lugares. Por mais difícil que isso seja, eu como mãe, né, falando, ela não gosta de aparecer, gente. Ela morre de vergonha. Não gosta de aparecer. Não gosta de gravar, né? Eu queria que ela estivesse aqui comigo, falando com vocês, mas ela não gosta. Ela é muito reservada. Então, eu como mãe, gente, fica o coração na mão, né? Porque sabe que o filho vai ter que partir, né? E tudo que a gente não quer é filho partindo. Principalmente as filhas mulheres, né? Não sei, mas quando é homem que vai é uma coisa. Quando é mulher, a gente já fica mais assim, né? Mas Deus sabe todas as coisas. No tempo certo, tudo vai dar certo. E vamos ver, né, as cenas do próximo capítulo de tudo isso. Pra onde ela vai, né? Aonde vai ser essa porta que vai ser aberta. Qual cidade, pra onde ela vai. Então, assim, tudo é muito incerto, né? Que Deus possa preparar pra ela aí um novo ciclo, né? Que se inicia. Que às vezes o daqui já encerrou. Às vezes aqui também a gente fica triste, né? Achando ruim, mas às vezes o tempo aqui já encerrou. Porque quando a gente é cristão, quando a gente trabalha no tempo de Deus, Deus tem um tempo certo pra todas as coisas, né? Há tempo para tudo, de todo propósito de Deus pra nós aqui nessa terra. Então, às vezes o propósito dela aqui na cidade de Biá já encerrou. Então, ela precisa entender que agora ela vai ter que romper outros lugares, né? Ela vai ter que alçar outros voos, conhecer outras pessoas, outros lugares. Pra onde Deus mandar, irei, né? Vocês desmontando, fazendo a mudança, se ela quiser, né, gente? Porque se ela não quiser também, a gente fica por aqui mesmo torcendo pra que tudo dê certo. Mas eu vou dando notícias pra vocês lá no Instagram, tá bom? Arroba Daniela Sá Oficial. Se ela não concorda em gravar, eu posto lá pequenos trechos lá no Instagram pra vocês. Tá bom, gente? Pra vocês verem. Aí a gente encaixotando as coisas. E vamos ver onde Deus abre uma porta. Não é verdade? Porque quando uma porta se fecha aqui, outra se abre lá. E a gente crê. Nós somos cidadãos do céu. Nós vivemos de milagres. Nós sabemos que os milagres acontecem. E a gente espera esse milagre na vida da Maria Carolina. Que essa porta se abra aí, né? E que o céu se abra a favor dela. E que Deus possa continuar trabalhando nas nossas vidas. Vamos continuar sendo fiéis. Porque Deus, Ele é fiel. E tudo acontece no tempo dEle. Tá bom, gente? É isso. Um papo rápido aqui com vocês. Contando aí do que anda acontecendo por aqui. Né? Na sua vida, hein? Deus tem um plano pra você. Deus tem planos pra você. Aceite tudo que o Senhor colocar pra você. Porque isso é bênção. Tá bom, gente? Então é isso. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!